Agora te conto que crianças e adolescentes, volta pra cá aqui comigo, Hilton, conto pro pessoal de casa que crianças e adolescentes tiveram uma comemoração especial nesse final de semana. Vamos ver como é que foi. A alegria em receber o certificado nas mãos. Neste fim de semana, alunos de comunidade se reuniram para celebrar a busca pelo conhecimento. Os jovens concluíram a participação em cursos gratuitos, promovidos pela Universidade Federal da Bahia. Ketley vive no Alto do Cabrito e se inscreveu em quatro formações. Ela amou as aulas de fotografia. Aprendi os ângulos, aprendi o jeito certo de fotografar, porque eu era ótimo. Então valeu a pena o curso. Muito. Já a Inzo se empolgou com as aulas de inglês. Foi muito legal. Se tiver de novo, eu vou querer fazer de novo. Vou querer aprender cada vez mais, até ficar craque e ser fluente em inglês. O projeto Comunidades Saudáveis é financiado pela Fundação Medical Research Council da Inglaterra. Através dele, crianças e jovens têm a oportunidade de aprender conteúdos de artes, informática, línguas estrangeiras, saúde, política de intervenções públicas. O impacto na vida desses jovens é notório no momento em que eles, primeiro, vivenciam a universidade. Eles têm a oportunidade de sonhar com a universidade, né? E o mapeamento colaborativo. Eles têm a oportunidade de rodar o território do bairro, indicar problemas e soluções e visitar instituições públicas e discutir com os órgãos públicos a respeito de intervenções. É tanta transformação porque a gente não atende só jovens do bairro de Marechal. Eles acabam fazendo propaganda boca a boca e aí levam para outras comunidades. A gente hoje tem jovens de Rio Sena, Fazenda Coutos, de Mata Escura. Alexandre se inscreveu no projeto há cinco anos. Hoje, ele é monitor das aulas de informática. A gente se desenvolve como pessoa, cidadã, como profissional. E todas essas habilidades que a gente aprende aqui, o inglês, informática, teatro, dança, ajuda a construir um profissional, um cidadão melhor e eleva a nossa autoestima assim como pessoa mesmo. Bom dia, pessoal! Bom dia! Inglês! Bom dia! Parabéns aí a todas as crianças, adolescentes. Que legal, né? A gente gosta de trazer sempre coisas positivas aqui no Bom Dia Bahia, hein?